Há duas atitudes que caracterizam o comportamento de quem está longe de Deus. Aborrecer a disciplina do Senhor e rejeitar as suas palavras. Quando nós desprezamos a disciplina de Deus, dizemos a Ele, eu sei como me conduzir, não preciso de seus conselhos. Quando rejeitamos as palavras de Deus, dizemos, eu sou inteligente, eu sou capaz de saber o que fazer. Quem aceita a disciplina e as palavras de Deus, se coloca no caminho da salvação. Não é isso que você quer? A salvação de Deus? Então faça a vontade dEle hoje. Tenha um lindo dia, abençoado por Deus.